Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção É o canal Hit dos Bairros, só manda louva no sábado Toma na chota, chama a ambulância que nós vai deixá-la Toma na chota, chama a ambulância que nós vai deixá-la Toma novinha aqui do Jaca, gosta de ser tapelada Então novinha, quica na vara Vou deixar tua chota enxada Vou deixar tua chota enxada Então novinha Fica na vara 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 Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção O brabo na produção